Olá amigos de Ipirapê, mas nesse momento estamos aqui se deslocando ao povoado Furquilha onde iremos participar agora do encerramento do festejo de São Bento está aqui o nosso amigo André, está aqui a nossa amiga e vereadora enfermeira Rafaela que vai prestigiar esse evento ali na comunidade da Furquilha hoje é o encerramento dia 11 de julho, dia de São Bento que é o padroeiro ali da comunidade, tá bom? e a presença confirmada desde ontem, dia 10 da vereadora e hoje vai ter o almoço comunitário, vai ter aí a missa de encerramento e um forte abraço aqui a toda a organização, a toda a sociedade, a comunidade do povoado Furquilha e o padroeiro de São Bento, tá bom? Forte abraço e até a próxima!